Música Fala ai moleca dia tudo beleza aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo Dessa vez é galera as notícias começam a sair e nós temos que começar a atualizar vocês né véi Então por isso que eu estou trazendo hoje aqui um vídeo não é tipo tão importante né véi É só tipo falando a data que o jogo vai estar saindo e ainda é um rumor né o cara Mas é sempre importante estar informando vocês porque também sai uma coisa muito interessante Eu já quero adiantar porque ainda é um rumor mas a fonte que saiu essa informação é uma fonte bem confiável Não costuma falhar né então por isso que todo mundo está levando fé que realmente sejam essas as datas Já que é uma fonte confiável vamos dar um voto de confiança né eles liberaram essa lista E da inscrição que é só para o PS4 só que também o FIFA não tem isso de lançar tipo para uns consoles um dia E para os outros outro dia normalmente lança tudo junto né Às vezes acontece também né E a coisa mais interessante é que para eles eles acham que o FIFA e o PS vai ser lançado no mesmo dia cara Quem diria mesmo dia os dois jogos sendo lançados É cara é uma coisa muito da hora mesmo porque normalmente o FIFA sai bem depois do PS1 O PS1 sempre saindo bem antes e é um dia que o PS1 costuma sair mesmo Costuma sair lá para o dia 15 para o dia 13 Dessa vez está aí falando que vai sair no dia 17 de setembro E o FIFA também olha lá FIFA 18 e o PS1 os dois estão para o dia 17 de setembro Também vale a pena dizer que daí tem uma lista Mano não é só o FIFA e o PS1 que está planejado para sair esse dia É claro que a maioria desses ainda não é confirmando Mas vale sim a pena dar um voto de confiança para eles Porque é um set confiável E vocês estão vendo o que eles estão dizendo Que no mesmo dia do PS1 do FIFA saiu o Destiny Não sei se é assim se pronunciou o 2 Crash Bandicoot Trilogy O NBA O NHL 2018 Muito interessante né Tipo para um dia só sair isso tudo de jogo Até o WWE Para você que quiser Tira o pênis aí da tela Para você ver um pouco melhor os dias de lançamento para esse jogo É claro não vai levando muita fé porque não passa de um rumor Até agora não foi nada confirmado Porque também está muito cedo para confirmar coisa Mas é claro que já está saindo a informação E nós já temos que começar a atualizar vocês desde sempre Deixem nos comentários o que vocês acharam Eu acho que Eu não sei se é bom tipo os dois jogos saírem no mesmo dia Os dois jogos no mesmo dia mano Será que é uma boa ideia? É claro mano Eu acho que também não tem como prever Tipo falar o dia que vai sair Porque eu acredito que eles já estão desenvolvendo E eu acho difícil também que isso seja verdade Porque pô Prever um dia de lançamento do jogo Que ainda falta Oito, sete meses Velho eu acho que Não mano Eu acho que é muito possível você prever Que dia vai sair o jogo Mas é por volta desses mano É por volta desses eu acho que não Eu não acho que vai sair no dia 17 exatamente Mas é um set confiável Deixa aí nos comentários o que vocês acham E não costuma falhar Então por isso que eu decidi trazer esse vídeo para vocês E galera Deixa aí nos comentários o que vocês acham Se inscrever aí no canal também Também deixa o like A gente também Que é uma informação muito interessante Eu vou ficando por aqui Até a próxima aí Falou E aí Tchau 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 Tchau